Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo aqui no canal, no nosso Natal. Vou mostrar tudo o que aconteceu no nosso Natal, foi bem animado a nossa festinha. Espero que todos tenham passado bem o Natal e agora que vem o ano novo. E é isso, vou mostrar um pouquinho da arrumação da festa, vou mostrar a festa em si, foi bastante gente. E é isso, espero que vocês deixem muito joinha no meu vídeo, se inscrevam no canal para me ajudar e bora para mais um vídeo aqui no canal. Olha a piscina aí que nós alugamos, a gente não vai passar o Natal aqui. Vamos dar um vídeo com essa plantinha lá? A minha dela? O Cristiano tem isso aqui lá. Caminha, vai conversa pra ela. Olha aqui a chaca que nós alugamos, tem pia, tem fogão, tem geladeira. Demais, segura, Bela, aqui. E aqui é a piscina, daqui a pouco a gente já vai trazer as coisas aqui. A piscina ficou top hoje, vai ligar a fonte ali. E nós vai passar o Natal aqui, vai fazer um churrasco, tem peru, tem chester, quer dizer, tem frango, tem várias coisas aqui, vários doces. Olha, é assim, aqui é bem bonito. Churrasqueira, amanhã churrasco o dia todo. Só nós mesmos, não convidamos muitas pessoas. Aqui, ó, subindo aqui, ó, tem um Ariona. Dá pra apanhar a mesa dos doces aqui, ó, no canto aqui, ó. Ah, essa mesa aqui, ó, dá pra fazer dos doces, ó. Essa mesa aqui. Olha aqui o sofazinho que eu vou sentar aqui, ó. O sofazinho. Aqui, ó. Olha a piscina aqui, ó. Pra apanhar a toalha aí, pra apanhar os doces nessa mesa pequena. Ficou a cascata aqui, ó. Olha que bonita que fica a piscina. De noite ela vai ficar mais bonita ainda, que tem os LED, não tá aparecendo. Tem os macarrão, bola aqui. Agora nós vamos mergulhar aqui, pra ver se vai ficar muito gelado. O tempo não tá ajudando muito não, mas nós vamos nadar do mesmo jeito. Todo mundo tá aqui, ó. E agora eu vou me trocar. Oi, pessoal. Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Vamos usar a chacra. Que nós vamos fazer churrasco hoje. Ó. A piscinona. Aqui tem umas plantinhas, ó. Só o tempo que não tá ajudando, ó. Ainda vai nadar do mesmo jeito. Ó. Se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha. E bora pra mais um vídeo. Agora é bom, né? Ó. Pegar a bolsa no carro lá, pra pegar as coisas pra... Vai. Liga a fonte aí, Gimai. Vê aí. Cuidado. Gimai, ali vai ligar a fonte da piscina, ó. Mas tem aí, liga. A Belinha tá quieta aqui, ó. Ali tem churrasqueira. Tem geladeira, tem fogão. A chaca aqui é top. Muito linda essa chaca. Ainda vai entrar na piscina já, já. Todo mundo aqui, ó. Ó o sol. O sol, quer dizer, ó. Tá nubrado hoje. Vira pra vocês verem ver. Viu aqui, ó. Aperta a piscina aqui, ó. Deixa a mão aqui pra o joinha. Olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, ligou os leds agora. De noite vai ficar bonito ligar os leds aqui. Parece que é do mesmo tamanho da outra lá. É mais fundo, parece, aqui, ó. Agora a gente vai dar um mergulho aqui. E é isso. Olha aí, gente. Como que tá ficando a nossa decoração de Natal aqui. Deixa eu ver aqui. Parece que tem um bicho subindo aqui. Olha aí. Ainda põe uma piscata aqui que ainda vai arrumar. Ali tá meio escuro. Acende a luz aí, Lívia. Acho que é lá, ó. Acende lá. Vou mostrar aqui a nossa decoração. Daqui a pouco o povo começa a chegar. E aí, ó. Aí, ó. Nós colocamos umas mesinhas. Em cada mesinha tem um espetinho de fruta. E um chocolate no copinho. Ai, Bela. Eu tô com a Bela no colo. Tá difícil gravar. Aqui, ó. Tem um espetinho e um copinho de chocolate. Tem um espetinho de fruta e um copinho de chocolate em cada mesa. Aqui ainda vai apunhar os assados, os frangos, o chester e os doces. E aqui tem mais doces, ó. Tem bastante chocolate. Tem fruta. Tem espetinho de fruta também. Por enquanto tá ficando assim, ó. As mesas aqui. Ó, em cada mesinha tem um copinho de chocolate e um espetinho de fruta. E aqui, ó. Vai ficar os amigos secretos. Os presentes e minha árvore de Natal, aqui, ó. E aí, ó. Ali tem a piscina, ó. Tá escuro. Não dá pra ver. Ali tem uns copos, umas taças. Ó. E é isso. Aqui, ó. Tem uns copinhos, farofa. Aqui tá escuro, ó. A piscina. Vai ligar os leds dela. Ó, tá caindo água lá na cascata. Aqui é a cozinha. Tá saindo um arvinha de Natal aqui, ó. E depois eu mostro quando estiver pronto. Pode fazer, Liss. Aqui, ó. Tem os macarrão, a bola. Ainda bem que parou de chover. E é isso, ó. Aqui, daqui a pouco, o bolo começa a chegar aqui, ó. Tem bastante doce na geladeira também, que vai apanhar ali na mesa. Olha o nosso Natal aqui, ó. Arroz, maionese, tempero aqui, arroz temperado. Tem uma frutinha aqui, ó. Um arvinho. Tem mais frango aqui, ali, ó. Todo mundo aqui. Tô filmando, amadão. Tem mais frango aqui, ó. Tem a leitor aqui, ó. Tem mais frango aqui, ó. Tem? Tem mais frango? Tem mais frango aqui? Tem mais frango aqui. Amade! 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 E aí 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 Começou a filmar agora que tava travado Pronto Pode filmar mais começou agora Não tinha filmado nada ainda Pera aí Pera aí Pera aí Tô caindo aqui Vai Tá filmando De novo Foi? Foi Tá bom? Umas prantinhas aí que o Carminha gosta Olha As prantinhas que o Carminha gosta Carminha tá lá só observando Olha lá Olha que domínio Olha Galera Olha Olha o dia lindo Olha o dia lindo Olha o dia lindo Olha o dia lindo Deixa o joinha e se inscreva no canal Alessandra Praiva Carminha Feliz Natal pra todos Saúde pra nós todos Chovendo lá Olha Que linda Que linda Que linda paisagem lá Vou filmar lá fora um pouco Tá chovendo Tá afogando aí Olha lá pra você ver Olha que domínio Olha Tá chovendo aqui Vamos beber um caminhão de água Tchau 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 Oi pessoal Hoje é um dia após o Natal Nós tá arrumando as bagunças que ficou aqui, ó A minha penteadeira ficou assim, ó Coloquei esses produtinhos aqui, ó Tá meio bagunçado, mas tá um pouco organizado. Ainda tem bastante taça aqui, ó, pra guardar. Ó, a cômoda aqui, ó, eu arrumei assim, ó, que tava bem bagunçada. Já coloquei as roupas novas aqui, que eu comprei aqui. Ó, o dojimar ficou assim, tudo arrumadinho. Ó, tudo arrumadinho. Isso porque eu não trouxe todas as minhas coisas, senão eu nem acabei aqui, não. Só um acômodo, não cabe nem a metade das minhas coisas. Ainda tem um pouco aqui na mala. A maioria das minhas roupas eu deixei lá em São Paulo. Ali ainda tem uma maior pra guardar, essa blusinha aqui que eu comprei, ó. Vou lá trocar, não gostei dela. Ela é toda de renda, ó. Ela é assim, deixa eu acender aqui pra vocês verem. Ela é de manguinha, cropped, ó. Toda rendada. Mas eu vou lá trocar por outra. Ela tem buja aqui, ó. Deixa eu arrumar esse buja direito. Com a mão só não dá pra... Ela é assim, ó, de manguinha. Aí eu vou lá tá trocando essa brusa. E mais alguns presentes de amigo secreto que não serviu. E é isso. Ó, ficou assim, ó. Bem arrumadinho o quarto. Se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha. E bora pra mais um vídeo. Vou lá trocar esses presentes de Natal aqui, ó. Esse é o da Lívia, não serviu. Essa blusinha que eu comprei pra mim, mas... Não gostei muito do modelo dela, eu vou lá trocar. Ó. Ela é de renda, tem bojo. E ela é de manga, ó. Essa camiseta aqui também não serviu, eu vou lá trocar também. Alguns presentes de amigo secreto não serviram. Ainda vai lá na loja daqui a pouco trocar. Ó, essa blusinha aqui do Mickey. E é isso. Deixa muito joinha no vídeo. Se inscreve no canal. Pra vários vídeos que eu vou postar aqui. E aí